Vamos se apresentando e... Aí, quando abrir a simulação, um apresenta os componentes, um apresenta o código, um apresenta a função. Vocês vão fazendo um rol vídeo aí. Vou falar do código, então, e depois vem outro apresentando os componentes, certo? Beleza. Boa tarde, meu nome é Diogo Bezerra Danassini. Em meu grupo, a gente confeccionou um protótipo de fechadura eletrônica. A gente utilizou aqui esses componentes que vão ser explorados por outro aluno. Eu vou mostrar o código. Está dando para enxergar, professor? Não, sinceramente, está pequeno. Se tiver como, vou dar um close aí. Dá um zoom. Tudo certo agora? Dá para acompanhar. Servo, caracteres, aí tem a configuração do teclado. Vai lá. A gente incluiu essas bibliotecas, que são as bibliotecas dos componentes que a gente utilizou. Aqui, pede.h e acervo.h. E a gente fez algumas declarações aqui em cima. Um character, pass word aqui. Essa é a nossa senha, um, dois, três, quatro. Temos uma variável para posição, está igualada a zero. E dois cons bytes, um rows e um calls. Essa parte do teclado matricial, ela já é genérica, né? O pessoal utiliza bastante. Essa configuração para o teclado matricial. Aqui tem uma matriz, que vai com todas as letras e números do teclado. E tem aqui o asterisco e o hashtag também, que não são letras nem números, mas enfim, são caracteres lá. E aqui tem esses dois vetores, pessoal. E eles vão ser a dinâmica daqui. A gente adicionou essa parte keypad, keypad igual a keypad, make key map, keys, row pins, call pins. Tudo isso aqui já é da configuração do teclado e dois LEDs. Aí só tem duas linhas de linha e de coluna. Isso. Isso é o quê? A posição ou já é o valor? Não, o valor é em cima, né? É, o valor é em cima. Aí aqui embaixo a gente tem esses dois LEDs, pessoal. Esse vermelho, que está aqui no 12, e esse verde, que está aqui no 13. Acho que a gente vai mostrar quando for mostrar os componentes, certo? E daí vai dar para mostrar os componentes. E aqui a gente começa na função vote setup já. Muito simples aqui, a gente colocou essa função setlocket para mostrar se a fechadura está aberta ou fechada. O servomotor attack, que é o que a gente utiliza para configurar o pino que o servomotor está ligado. No caso aqui foi o 11. E aqui a gente tem os dois LEDs como saída. O output e o LED vermelho output e o LED verde output. Aí a gente vem para a função void loop. A gente usou uma associação de ifs aqui para entender se o código que está sendo utilizado ali foi escrito correto ou não. Aqui a gente tem o charkey, igual aqui, pad.getkey. E aqui você pode ver que se apertar o asterisco ou o hashtag, é a posição zero. Certo, professor? E aí fecha o setlock da true e fecha o código. Então, quando eu vou simular, eu vou mostrar que se a gente acertar a senha e o servomotor escrever 90 graus, que a gente colocou para ele escrever aqui, se a gente apertar o asterisco ou o hashtag, ele volta para o inicial. Entendeu? O motor ou a senha que vai para o inicial? A senha é 1, 2, 3, 4. Se a gente digitar, ela vai funcionar aqui, o LED verde vai acender e o servomotor vai escrever 90 graus. Aí se eu quiser, por exemplo, eu quero fechar de novo, aí eu aperto o asterisco ou o hashtag, certo? Sim, é como se fosse um controle direto do servo. Eu vou mostrar quando terminar. Alguém quer falar? Levantou a mão? Alguém quer falar? Pode falar, Andrew. Diogo, terminou sua explicação sobre o código? Não, só falta essa partezinha aqui de baixo. Então pronto, termina aí que eu volto. Aí tu explica os componentes aí. Beleza, vamos lá. Estava no asterisco ou é para o motor, para testar só o motor? É. Aí aqui a gente tem mais dois ifs para testar a posição da senha aqui. E se a chave for igual a password, position, aí vai incrementar. E se for igual a 4, que é a quantidade que a gente tem de números, né? Para poder... Para poder... Mas esse position aí já é na digitação da senha e não tem nenhum LCD. Como é que o usuário vai saber essa posição aí? Aí aqui o LCD a gente não incrementou ainda. A senha a gente vai dizer para o usuário qual que é a senha. E aí ele vai entender se ele digitou corretamente ou não pelos LEDs. Os LEDs vão mostrar. O vermelho, se ele permanecer ligado, é porque não deu certo. E aí se você tiver algum problema na hora da digitação, você pode zerar a posição com o asterisco ou hashtag e digitar de novo. 1, 2, 3, 4. E aí vai dar certinho. Baixar aqui para... Tem um delay, né? A gente colocou aqui de 100, rapidinho. E essa função aqui embaixo. Volt, set, lock, int, lock. Aí isso aqui é o que vai indicar que se tiver fechado, o servo motor não vai escrever nada, nenhum ângulo. E os LEDs que vão ligar. Então, if lock, o vermelho vai ficar high. E o... Distência. É o aluno volta. Não é do grupo não, né? Está pedindo aqui... Não, não vou habilitar agora não. Só os quatro do grupo. Diga lá. Desculpa. Não, tranquilo. Aí, if lock, digital right, light vermelho high. E digital right, light verde low. Aí o servo motor, ele vai escrever zero graus. E se isso não for verdade, né? Então, o verde vai acender, o vermelho vai apagar e ele vai escrever 90 graus. Eu vou só... Porque o meu Tinkerpad, ele tem um probleminha com posição, professor. Com câmera, sabe? Aí eu deixava o zoom pequeno por causa disso. Mas eu vou iniciar a simulação para mostrar para o senhor. Não, aí alguém vai explicar os componentes. Componentes? Não, não explique. Não, bote para rodar ainda não. Deixa os outros meus dois terminarem. Tá bom, tá bom. Tá certo, tá certo. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Indra. Faço parte também desse projeto. Eu vou falar o porquê de nós termos escolhido esse projeto. E os outros colegas vão falar sobre os componentes e o funcionamento do circuito em si. O porquê de termos escolhido o projeto. O projeto se chama fechadura eletrônica. A fechadura eletrônica foi escolhida por ser algo mais prático. Você seria a chave, diferente de uma fechadura convencional, que você, por vezes, pode perder a chave e precisar para abrir a porta. Com a fechadura eletrônica, você não passaria por isso. Você colocaria a sua senha, que já é pré-estabelecida. E se a senha for correta, a fechadura vai identificar a senha correta e vai abrir a porta para você. Originalmente, nós pensamos em colocar um LCD e também um sistema de trava automática. O LCD mostraria para o usuário a senha que ele digitou e se ela estaria certa ou não. Pois, sem o LCD, você não tem como ver internamente se funcionou ou não. Por exemplo, nesse nosso circuito, nós temos o LED vermelho e o LED verde, que representa justamente isso. Se você acertou a senha 1, 2, 3, 4, o LED verde acende. Mas, se você não fizer isso, o LED vermelho continua ligado. O LCD seria justamente para isso, para mostrar que você acertou a senha ou você errou a senha. E no momento em que você abre, no momento em que você digitou a senha correta, a fechadura abriu, no momento em que você entra e a porta fecha, a fechadura fecharia automaticamente. Trancaria a porta no momento em que você entra. E, por dentro, você não precisaria colocar senha. Por dentro, você poderia pegar na maçaneta e abrir tranquilamente. Mas vamos ver isso aí na prática, viu? Porque esse motor vai estar travado. Como é que por dentro a pessoa vai abrir na maçaneta normal e vai já acionar esse motor? Eu estou falando sobre o planejamento inicial. Nós não colocamos essa trava automática no momento em que ela fecha. Nós, inicialmente, só colocamos a senha para a fechadura abrir se ela foi digitada corretamente. Isso pode ser aplicado, desenvolvido melhor no quarto ano. E, quem sabe, pode dar certo. É porque a gente foi pegando o aval de algumas pessoas, sabe, professor? A gente foi perguntando se a gente fizer tal coisa. Ele falou, não, vai ficar muito complicado. Se você quiser deixar isso para o quarto ano, que é um projeto mais robusto, vocês podem incrementar várias peças, vários componentes e melhorar a fechadura. Aí eu falei, eu acho interessante. A gente pode, posteriormente, até colocar uma carcaça ao redor, que é para ficar numa placa. Em vez de utilizar o Arduino, a gente utiliza uma placa mesmo com os componentes. Alguém vai explicar a simulação? Vai, bom sim. Qualquer coisa de alguém? Vou sim, eu só estou concluindo. A fechadura eletrônica já é algo muito usado no mercado. Nós temos a marca, se eu não me engano, é a Intelbras. Eu posso estar cometendo um equívoco, mas a última marca que me vem à cabeça é a Intelbras. A fechadura, esteticamente, é muito bonita. E nós pretendemos, no quarto ano, fazer a montagem física dela um acabamento melhor, mais atrativo. E também, para que ela seria utilizada? Por exemplo, para salas de acesso restrito, para pessoal autorizado, onde não é adequado a presença de, ou então acessível a presença de qualquer, mas apenas aquele pessoal autorizado. Por exemplo, a sua casa. Quando você chega em casa, você quer entrar nela, você é o pessoal autorizado a entrar nela, ou então algum amigo, ou então a sua família. Agora, você não quer que ninguém além dessas pessoas entre na sua casa. Então, estaria aí o objetivo da fechadura eletrônica. Acho que alguém agora vai falar sobre os componentes, e depois vamos explicar o funcionamento do circuito, e, por fim, o Diogo vai iniciar a simulação para mostrar na prática. Então, boa tarde, professor. Meu nome é Clodoaldo. E os componentes são bem simples para a gente falar sobre. É a trava eletrônica, que vai ser justamente a trava. Tem o Arduino, tem a placa, e tem o teclado. E, além disso, tem o LED vermelho e o LED verde, que sinalizam justamente quando você acerta a senha, ou quando está trancado, e o verde sinaliza quando você acerta a senha, e a tranca, consequentemente, abre. Então, é um circuito que é simples de entender, e, como é algo simples, acho que dá para a gente implementar no quarto ano, com a parte física dele, para a gente fazer algo mais robusto, como os meus anteriores já falaram. Mas o quê? Eu vou esperar vocês terminarem para eu fazer minhas observações no final. Próximo. Ok, professor. Boa tarde, meu nome é Pedro. Boa tarde. Bom, inicialmente, a gente teve várias ideias sobre o projeto. Eu não nego que foi algo que a gente ficou pensando muito em coisas inovadoras. Eu mesmo tive algumas ideias bem fora da caixa, sim, mas, principalmente, a gente queria deixar algo mais que fosse prático, né? A gente queria, inicialmente, o projeto, e é aquela coisa, quando a gente tem uma ideia, a gente pode ir melhorando ela conforme o tempo. E é por isso que a gente sempre cita o quarto ano. Tipo, esse projeto a gente pode melhorar para ser até um projeto de vida, por exemplo. E o funcionamento desse projeto é algo bem interessante, que o senhor falou sobre isso da trava automática, quando fechar a porta, mas acredito que isso seria uma aplicação mais quando saísse do digital, fosse mais físico, quando a gente fosse trabalhar nos retoxinais, tipo, na mecânica. Então, tipo, aqui... O jogo pode iniciar a simulação, enquanto eu falo, também. Ele pode iniciar. Eu vou mostrar aqui. Beleza. E, tipo, quando a gente acerta, ele vai botar a senha aqui, é um, dois, três. Peraí, deixa eu... Tá dando pra ver, professor? Tá aceso. O LED vermelho. É, o LED fica vermelho, enquanto você ainda não bota a senha. Mas, quando você bota a senha, o LED vai ficar verde. E ele vai assumir o lugar, digamos assim, do LCD. Então, tipo, na prática, se a gente botasse a trava automática, quando a gente fechasse a porta, o LED teria que ficar vermelho novamente. E é bem interessante essa observação do senhor da trava automática. Mas isso se encaixaria mais na parte física do projeto, quando ele fosse montado. E, ok. O motor funciona como uma trava, né? Ele funciona digitalmente, assim, como uma trava da porta. Desculpa, Diogo. Vamos conversar no final. O que mais? Mais alguma observação? E aqui, o que eu comentei, professor, que se a trava está aberta, né? O motor girou, vai estar asterisco, o hashtag vai voltar à posição inicial. E o LED vermelho acende. Pronto. Pode comentar. Então, vamos lá. Primeira coisa, parabéns aí pelo trabalho em conjunto aí do grupo. E, sempre sem falar em quarto ano, não. Vamos ver o que a gente consegue montar agora. Até porque, como já foi informado em outra aula, a gente vai ter uma espécie de feira de ciência, acho que o nome é feira de inovação, e vamos fazer o possível para apresentar esses projetos lá. E aí, a escola recebe visita de outros alunos e, de duas maneiras, a gente mostra o que está sendo trabalhado, sendo desenvolvido na escola, e atraímos aí o interesse de alguns alunos para que, próximo ano, venham até fazer exame de seleção, alguma coisa do tipo. Então, sobre o projeto, do jeito que está, é execuível, dá para executar agora nesse mês de fevereiro, eu vou aproveitar para reforçar que, em fevereiro, vou ficar segundas e quartas, de duas e meia, até umas cinco horas, lá no laboratório da robótica, para a gente, justamente, ter esse acompanhamento. O que é que de material, de fato, o grupo tem? Nós vamos adquirir o teclado, a gente já olhou o site para comprar, o Mercado Livre. A gente tem a placa, a gente tem o servo e os LEDs. E os resistores, né? Os jumpers também, para... Então, vocês vão ter que ver, já está muito em cima para ainda comprar, só se o Mercado Livre garantir, chegar rápido. Porque, vejam na Talmakers, se eles têm esse teclado aí, ou se vocês, em último caso, fazem esse teclado. A gente consegue botão e... E dá para montar uma rede resistiva e fazer isso aí. Certo. Para a gente ter um teclado. Se não, faz isso. Vê o site da Talmakers, ou até ir no Alicrim, que no Alicrim tem uma Nat3 lá. O pessoal já descobriu que a Arduino já tem um tempo, e o pessoal tem uns kitzinhos lá que saem vendendo só teclado, só serve motor, pode ser que vocês encontrem lá. Acho que tem, né? Antes de ir no Mercado Livre. Se eu não... E aproveitei a aula de fontura no laboratório e peguei. Eu tenho para mim que tem, deve ter algum shield lá de teclado. Eu devo ter visto alguma vez. Posso estar enganado, mas é bom dar uma conferida lá primeiro também. Acabei de dar uma olhada aqui no site do Natalmakers e tem sim um teclado matricial. Pronto. Fica aí para a sugestão para não ter que esperar, comprar e ter que esperar chegar esse material. Pode falar. Qual é essa loja Natalmakers que o senhor falou? É a Natalmakers ou é outra? Não, não. A Natalmakers mudou de endereço. Eu acho que está aqui na Jaguarari. Não. São José. É da Promata. É bom se certificar do endereço. E Natalmakers tem várias. Tem... Acho que a Total e a Matrix, eu acho. Tem duas que o pessoal já tem material de Arduino. Você sai perguntando. Leva um Arduino na mão, leva o celular e mostra a foto lá na hora que os caras têm aí. Tem matéria lá de kits. Onde eu estou agora, eu estou muito próximo da 3. Não, mas a sala não pega mais nada aberto, não. Dois da tarde. Mas eu posso procurar só para ver onde é que fica, que eu não conheço. Aí era só para saber mesmo. Depois da Vila Naval, você passou a 9. Do lado direito, você vai mais ou menos na metade do quarteirão, você vai encontrar a Total. E do outro lado da rua, a Matrix. E no caso, Andrew, a gente pode, se você quiser dar uma olhada, não tem problema não, mas eu já achei aqui o site da Natalmakers com teclado. Eu já compartilhei o link no grupo. Pronto. Você pode dar uma olhada. Dá 10 reais o teclado. Tá barato. Já resolve isso aí. Aí pronto. O Cervo tem para mim que tem na escola. É de boa. Outra observação, que eu acho que é importante vocês pensarem em implementar, é o estado do motor. Porque você dizer que o vermelho é a senha ok, velho é ok, mas como é que eu vou saber se o motor realmente está na posição de 0 graus ou de 90 graus? Então, pensem em implementar um terceiro LED ou até um quarto LED para dizer o estado do servo motor. para dar aí o usuário digitar a senha. E a montagem disso aí, a princípio, pensar no madeirite, fixar o Arduino com fita dupla face, ou com cor do tipo, aprontou o borde. E esse servo motor, para simbolizar que ele está abrindo uma chave, vocês vejam esses ferrulhos que vende em casa de marcenaria ou em... nesses pequenos comércios de construção civil. Moço, eu quero um ferrulho. É aquele que botam na parede e é só aquele bichinho que fica girando para cima, vai para frente. Eu acho que dá para bolar um... um jeito dele, o ferrulho ficar virado, aquele... a partezinha que... que trava, ficar na horizontal e o servo motorzinho só empurrar para um lado e para o outro. Ah, só para puxar, né, professor? Só para puxar, então, só para... Isso, só para simbolizar o funcionamento, para quem... Entendi. Quem não é da área vai olhar o que está fazendo, aí vocês vão mostrar que está funcionando com o ferrulho andando para a direita ou para a esquerda. No mais, a gente parte dessa simulação de vocês aí em fevereiro para começar a montar isso aí. Professor, ok. Então, eu gostaria muito de implementar o LCD para que o usuário veja se a senha deu certo ou se não deu. Eu queria saber se tem condições do LCD ser implementado ou se isso pode ficar para ser trabalhado posteriormente. Sempre está. Agora, o que acontece? Vocês estão usando o Arduino Uno que só tem... Vou chutar aqui oito portas digitais e o... Vai gastar o mesmo tanto que esse aí de fio que está usando o teclado matricial. Ou você descobre um jeito do teclado matricial ter menos fios para poder para poder liberar espaço para o LCD porque aí com o LCD vocês teriam que contar a exclusão dos LEDs porque já liberaria mais portas. Aí vocês têm que ver como é que diminui a quantidade de fios do teclado e ver quantos fios pegam o LCD porque a informação de LED ligado porta aberta porta fechada vai tudo para o texto que fica no LCD. Então, ficaria uma apresentação maior melhor um código maior mas com mais informações. Então, para implementar vejam nessa próxima semana se tem alguma alguma maneira de diminuir essa quantidade de 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 fios porque eu não primeiramente daria para fazer no mega mas não tem um mega aí no tem que acarar para simular. Aí já para ir para um mega em cima do do código que está diferente não sei se é uma boa ideia mas também tem a opção de usar o Arduino Mega que tem mais portas aí não tem com o que se preocupar nem a quantidade de fios do teclado nem a quantidade de fios do do LCD. Então, eu eu sou muito favorável daquilo. Monta esse primeiro funcionou? Funcionou. Sobrou o que? Duas semanas. Ah, vamos tentar botar o LCD aí mexe no LCD para não atropelar o meio de campo. Muito bem. Eu vou... Garanto logo aqui aprovação com seis sete pontos se sobrar tempo aí fica o LCD para ser um extra de nota. Certo. Tá bom. Tudo bem, professor. Tranquilo. Mais dúvidas? Não, só isso. Esse foi o projeto que a gente montou. Beleza, então. Fica aí o registro depois eu publico isso aqui no canal lá e tudo bem. A gente parte desse que está funcionando. Certo. Funcionou na prática aí vê se incrementa ou não. Ok. Tudo bem. Ô, professor, no caso como é que a gente vai ter acesso a essa gravação? Não, isso aqui eu vou salvar o Meet demora para uns 15 minutos. Quando eu terminar todas as gravações aí de amanhã para frente eu vou postando lá no canal do YouTube. Ah, tá. E qual é o nome do canal? Bote o meu nome todo no... o nome todo Gustavo Fernando de Lima que aparece em dois canais. Um eu estou de farda e o outro não. É o... é o segundo canal. Mas eu boto o link lá no sala de aula não... não... não se aperrei não. Beleza, professor. Obrigado pela atenção, viu? Valeu, professor. Beleza, parabéns e vamos lá. Em fevereiro aí terá para resolver isso aí e o ministro de massa apresentar lá na feira. Ah, sim. Só uma coisa rapidinho que já vai dar o tempo, né? Ah, o senhor sugeriu que a gente coloque o Arduino o teclado ou a protoboard numa madeira, não é isso? numa placa? É, você pode ver um madeiretizinho de 10 por 15 eu acho que dá 15 por 15 eu sei que vai vendo uns pedaços de 10 reais que é retrato só que tem hora que é meio grande aí não sei se é o caso de comprar e cortar e dividir com outro grupo vocês veem aí. Vamos olhar, vamos olhar. Daria até para... Porque o que acontece vocês não vão conseguir provavelmente montar tudo num dia só então estando fixado bota nome bota nome dos componentes no cantinho lá do Madeira e pode ficar lá no armário então o jeito de botar no armário e trancar ou botar ali naquele balcão ali embaixo e passar uma chave no centro e ver um jeito de guardar ou se for pequeno vocês podem levar para casa e voltar não tem problema Tá bom Eu estava procurando sobre alguma coisa relacionada à fechadura eletrônica e eu encontrei um rapaz fazendo uma montagem do sistema que ele fez só que ele não utilizou como é que eu posso falar ele não fez a parte robusta para colocar os circuitos internamente ele pegou algo que era parecido com o cofre ele só deixou o teclado visível e o LCD que ele colocou não, acho que foi só o teclado ele deixou visível para o usuário e toda essa parte interna a placa, o Arduino ele utilizou o microservo também e os resistores os LEDs ele deixou por dentro na parte que as pessoas não conseguiam enxergar aí quando ele utilizava o teclado e colocava a senha certa a porta abria aí a gente tem que pensar quem está fazendo o primeiro projeto prático que a gente vai apresentar para alunos de outra escola então não tem para que a gente botar o carro na frente dos bois não, já tem que mostrar robusto numa caixinha não vamos ser simples e objetivos o quanto mais rápido a gente terminar isso aqui vocês já ficam com mais tempo de tentar um LCD se ainda sobrar tempo a gente pensa numa caixinha mas numa coisa pelo menos da minha parte eu sempre incentivo a isso vamos fazer o básico para garantir logo a nota de aprovar depois faz a perfumaria a perfumaria é os acréscimos de LCD de caixinha essas coisas então deixa a parte de enfeitar para o final muito bem show de bola dúvidas só isso professor obrigado pela atenção valeu foi um prazer a gente se vê em fevereiro vamos correr com isso aí valeu professor obrigado até mais valeu um abraço você também deixa eu ver como é que encerra interromper e tá tchau